Aumentada aí, chat. Não tem como ouvir essa música e não lembrar do TikTok do Greninja, velho. Hank, 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 Hank. Hank, Hank, Hank. Olha o barulhinho na cama. DJK não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Respeta o meu barulho DJK, filha da puta. Bate cotineta com o moleque e tá pica. E tá capi...